Boa noite Fabiano, Penélope, todos de casa. Pois é, a Operação Armistício, voltada a crimes praticados pela organização criminosa auto-intitulada PCV, tinha participação de advogados que faziam a comunicação entre os líderes dessa facção criminosa. Vamos entender melhor a matéria. A operação foi deflagrada pelo Ministério Público nesta segunda-feira. Entre os mandados de prisão, nove advogados investigados por usar prerrogativas da profissão para garantir a comunicação das lideranças da facção. Além disso, cinco presos foram transferidos para unidades federais. João de Andrade, conhecido como Joãozinho, que estava cumprindo pena em regime fechado na Penitenciária de Segurança Máxima. Carlos Alberto Furtado da Silva, conhecido como Nego Beto, Nebe, Beto ou Murunga, condenado a 54 anos e 8 meses de reclusão. Ele cumpre pena desde 2008. Giovanni de Andrade Bento, vulgo Vaninho, Vanim, Magrelo, Grilo ou MG, que cumpre pena provisória desde 2020 na Penitenciária de Segurança Máxima. Giovanni Otacílio de Souza, conhecido como Bob Esponja, Cara de Queijo ou Paraíba, condenado a 128 anos de prisão. E por último, Paulo Bernardes, vulgo Geleia, condenado a 7 anos de reclusão. Ao todo, foram 37 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão em municípios da Grande Vitória, Aracruz e São Mateus. De acordo com o Ministério Público, foram feitas interceptações telefônicas e telemáticas para chegar aos investigados. Dentre as diligências estão obtenção de provas de tráfico de drogas, aquisição e porte de armamentos e munições, execução e planejamento de crimes de homicídio, queima de ônibus e outras ações violentas. As investigações tiveram início em 2019. Pois é, em nota, a OAB disse que está acompanhando o caso e que tomará todas as providências cabíveis. Eu volto com vocês aí no estúdio.